Eu conheci o Rafael Cunha, eu fazia algumas postagens, de modo geral, a mesma coisa que eu fazia para as outras redes sociais, eu colocava lá e eu via que não havia muito engajamento. Eu confesso que fiquei frustrado na época, mas eu achava que era possível sim eu mudar aquele status. E aí, com a mentoria do Rafael, eu mudei, só para você ter uma noção, de uma média de 20 a 30 visualizações que eu tinha, para o meu último post eu tinha mais de 60 mil visualizações e muita gente me procurou para fazer meu curso. Fiquei muito contente porque eu mudei a estratégia de trabalhar no LinkedIn. Hoje, eu crio artigos, então o Rafa me trouxe um lado, meu de escritor, para eu apresentar novos artigos relacionados ao ensino de inglês no Brasil. E hoje estou muito feliz com os resultados. Eu disse para o Rafa que eu quero me tornar um top voice do LinkedIn, está lá em 1%. Eu saí de 20% que eu tinha lá no SSI para hoje, 4%, então eu já tive uma evolução gigante.